Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 9 de maio de 2023, quinta semana da Páscoa, terça-feira, primeira leitura, leitura dos atos dos apóstolos. Naqueles dias, de Antioquia e Conio chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de ter empregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Conio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecer firmes na fé, dizendo-lhes, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram à Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge, e depois desceram para Atalha. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos como ovores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder, de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Que a minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo o ser seu nome santo desde agora, para sempre e pelos séculos. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Evangelho O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvisteis que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor.